E aí galera, beleza? Alberto aqui, trazendo mais um episódio de GTA San Andreas Triology aí pra vocês do Definitive Edition. Voltando aqui da onde a gente parou, né, do próximo episódio, e vocês vêem que tem um sangue aqui, né? Ah, um catsup. Aconteceu uma treta aqui, então eu tive que me virar. Mas beleza, vamos continuar então. Vamos na missão do Ryder. Parece uma missão do Ryder ali. E aí? E aí? E aí? Graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit, neither. I'm down. That's wrong. Jell, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This till overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker wild in your bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Let it go. Get in, fool. If you love to hear Liberals. It's just to explain. It's just to see as vezes eu olhando pro relógio aqui. O relógio é o que eu monitoro aqui o tempo pra não ficar muito grande o vídeo. E olhando pra baixo que as vezes é por causa da minha plaquinha aqui do microfone. Eu aperto pra bloquear o som só pra não ficar ruído aí pra vocês quando eu tô tomando água ou outra coisa assim, beleza? Só pra se deixar explicado aí. Bora lá. This one do Ryder. Where is this old motherfucker? Where the hell is this? Relax, man. We ain't dare get out of here. Yeah, right, Carl. Who always right? That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Eu não tenho a marcha dele. É que nós pegamos os exames antes do nascer do sol. Onde está o seu destino? O que é o Derek? Você sabe o que é como correr no ar? DJ Manchilla. O que é que é o seu último nome? Eu sou Peyton Pagnes, mas eu vou estar com o Cimic. E esse é o meu aqui? O Cimic é o Cimic. A esquerda é a esquerda e a esquerda são... Ou, nós estamos no East-Bitch-West, e o West-Balways-Wayles, e a Wall came down, Doc. Sim, eu não sei quem viu essas novos, mas quem está no site? Eu acho que os drivers estão sendo desesperados. É isso? Vamos stormar o lugar! Espere, vamos entrar, pegar a cana e balançar! Gia, gia, eu tenho um estilo ninja! Por quê? Venha fora, você velho! Espere! Ele não me enxerga, você buster, Carl! Ok, cara! Vamos lá, eu vou continuar assistindo! O Rider é muito louco, velho! Você deve permanecer em silêncio o tempo todo, ok? Aperte, aliás, para se agachar e andar furtivamente pela casa, beleza? Se você observe muito barulho, vai acordar os moradores da casa, ok? Não deixe a barra de barulho chegar ao máximo, beleza? Tem uma caixa por aqui, se eu não me engano. É isso mesmo. Vamos pegar ela. Vou tentar pegar todas as caixas aí. Tem uma caixa por aqui, se eu não me engano. É isso mesmo aqui, ó. Tem que andar muito devagar, porque senão... Faz barulho mesmo. Eu acho que é uma das primeiras missões que você podia fazer no Play 2 na época que tinha comando sensível, né? Que o analógico do controle já era sensível na época. Vamos roubar mais. Essas portas aqui, elas não abrem. Ah, não abrem. Aqui também não. Essa pessoa é bem fácil, né? Tem muito tempo para fazer ela. Quatro minutos ali. Dá para roubar todas as caixas de boa. Quatro minutos ali, irmão. Tem mais uma ali atrás dele, é isso? Acho que é a última, né? Vamos, CJ, vamos. Pega mais. 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 A casa já começou a ficar iluminada, por causa do sol aí que tá raiando. Acho que essa é a última, né? É, é a última. Essa unzinha é fácil, mas ela é da hora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Agora estamos indo. LB tem uma alça de salão para ter uma turma para a família que podemos usar. Eu estou com ele. Sério, Rida Man, você tem que dar uma delas. O que? Eu não dou uma delas se você for ser um buster. Olha lá, meu irmão. Buster? Não é o que eu estou falando? Eu não estou falando. 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 Eu estava pensando se você não está falando. Eu estou falando. Isso é o negativo, self-obsessado e gredy talk que não ajuda. Meu programa te ensina um novo no mundo. Em vez de se falar sobre ser pobre, aproveite. Veja a TV. Quem quer? Você tem tudo. Você viu como eu te disse? Simplesmente. Sim, foi uma brisa real. Diga, CJ. Você tem que pegar em sua cabeça que isso é coisa todo dia. Você pode roubar casas à noite quando não estiver em uma missão. Muitas casas podem ser invadidas. Esses bens podem ser roubados dos proprietários. Ok. Você precisa entrar nesse tipo de van para iniciar o roubo. Carregue o caminhão e leve-o de volta para o depósito. Beleza. Ok, olha. Estou cansado. Eu te vejo mais tarde. Ok, homens. Apenas pensem sobre o que eu disse. Ei, eu preciso disso. Temos... Big Smoke. Não. O que a gente tem para fazer aqui? Old Luke. A gente está aqui. Vamos fazer a do... Switch, vai. Fazer uma do Switch. Switch. O jogo continua dando problema aí, né? Lograr. Os spikes aí. Se desligar. Se desligar. Preciso alterar aqui. Não tem problema. A gente tem que você sair de novo. De novo. Se desligar. Se desligar o caminho. S 19. o interior das casas tão bonito só que parece que as portas estão disproporcionais ao aos artistas olha o boneco as casas parece tão gigante beleza, tem que ir no Emmett então enquanto switch antes que a gang serve eu vou levar a cabo com ele ok, preciso de um carro já que não tem vou pegar a moto que eu guardei aqui tem essa aqui então vamos com essa aqui então pronto 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 só O que é isso? Esse é meu irmão! Pegue um carro, vamos encontrar você no fronte! Essa é a sua família em nosso caixa, filho! A primeira vez, atirar com o mal não seja o melhor mesmo! A mira automática tá meio estranha! Ela tem uma sessão, CJ! Você quer ela agora? Aquele é atado? Eu vejo você dentro, garoto! Mano, esse set está matando as famílias! Você fez bem lá! Ei, eu sou um garoto Johnson! Ei, eu tenho um negócio não terminado! Grande amor! Ok! Vou fazer uma do Rider aqui! Mas antes eu só vou dar uma... Salvada! Deixa eu tentar aquela hora eu não consegui salvar nesse compartimento! Deixa eu ver se agora vai... Não vai! Pra mim tá bugado esse compartimento aqui não funciona! É beleza! Vamos por cima desse aqui então! Ok! Bora lá! Vamos fazer uma missãozinha do Rider! Ei, Rider! O que você está fazendo? Eu não consegui encontrar essa bebeira! Então eu vou fazer minha própria! Isso é fácil! Não faça isso! Você vai nos assustar! Você vai nos assustar! Bom dia, garoto! Quem você é chamar chão, cara? Quem eu chamo de chão? O que eu chamo de chão? O que eu chamo de chão? O que eu chamo de chão? Chão de chão? Chão de chão! Chão de chão! Chão de chão! Muita chão! Tornou bem! Muita para o que está cozido! O que está cozido? Onde está minha? Pensa de chão! Achei? Tornou bem! Hum, minha esposa amou essa coisa, mano. De qualquer forma, tem um tremendo que vai fazer um descanso de descanso justo lá no caminho. E tem um, como você diz, um pouco de coisa, um pouco de coisa para você, cara. É um negócio de negócio, mano. Tchau, mais tarde, homens. Asshole. Oh, Carl. Tente não matar os mais respectivos policiais, por favor. O crime certamente se você chegou atrás, filho. Só fazendo minha parte para a comunidade. O seu trem vai estar lá em 5 minutos. Você está dirigindo, CJ, vendo como você é o seu driver e tudo mais. Ah, não é a sua coisa. Não me dê um tempo difícil com a minha dirigir. Eu não tenho mais energia para você, cara. Então, não vá rolar a damn car, ou não me dê um fogo em flames, então. Não, eu não me dê o seu negócio, cara. Bom, então, você concentre na rua, então. You love to give a homie a hard time. I was trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker! The road! Yeah, here we go. That's our train, all right. Atirar nos vagos? Vou passar por cima deles. Proteja o trem contra os balas. Suba na traseira do trem. Damn, what is that? Chill out fool, we gonna be right behind you. Don't need some boxes, CJ. Segura a RT, para aumentar a força do arremesso. I got it! Nice door fool! Oh shit! Can't stop! Okay, CJ, that's all I can carry. Hop in the car and stab it out fool. Man, we got one time on our team. Watch out CJ, dead! Caramba, look at this man. Blue light can't be infused, CJ, bone up! Caramba, come on. We got to the same, we've been run by the end of the rap. And of course I'm breaking the most records. I have to find a hot shot, I have to stay here. Dois caras me travar na parede, we're going to see what's going on. One, one. Caramba! A지, a estrela não sai completo, man. Tem que superar. Ah, beleza. Tenho que fazer, uh, a little radio will stop us. Among the real jams and bass records, the place where music is born. . . . . . . .